E aí galera, Tubarão na área, trazendo a vocês hoje mais uma vez o vídeo de Hungry Shark Evolution O vídeo de hoje tá sensacional, hoje nós vamos tentar bater o nosso próprio recorde Cara, esse Tubarão Leo aqui é carne de pescoço Vocês não tem ideia o quanto que eu já fiz aqui, 100 milhões de pontos, cara Batendo um recorde em cima de recorde Mas vamos lá galera, vamos colocar aqui pra gente fazer a nossa brincadeira aqui Eu já estou com 120 gemas, depois eu vou estar trazendo um vídeo pra vocês de como conseguir Porra, um macetezinho aí, não sei se foi bug ou se tá liberada pra todo mundo, beleza? Se esse vídeo aqui der bom, eu vou estar trazendo como conseguir essas joiazinhas aqui Porque apareceu pra mim a promoção lá de conseguir o Godzilla galera, conseguir o Godzilla aí Então eu preciso só de 5 joiazinhas aí pra gente poder ficar como? Topzera, carne de pescoço, rapaziada, ele é muito bom, cara Na moral, pra mim é disparado o melhor de todos, cara O melhor de todos mesmo, sem sombra de dúvida, cara, sem sombra de dúvida O bicho é o cão chupando manga, mano, vambora Abre aqui, ó, já abrimos o baúzão aqui, ó, show de bola Segundo dia aí, ó Tô muito viciado nesse jogo, cara Tô muito mesmo viciado nesse jogo aí E vambora, galera, vambora aí Eu pego a geral aí, ó Show Desce aqui, galera, eu não quero entrar naquela parada ali agora, não Não quero entrar naquela parada ali agora, não Vambora passar pro outro lado lá e vambora Vambora pegando tudo que tem direito aqui, galera Vambora pegando tudo que tem direito aqui Beleza, show de bola Vamo lá, vamo lá Uh, peguei, pensei que a gente ia conseguir alguma coisa aqui Mas não conseguimos joia nenhuma ali, né Ali é bom quando a gente destrói a parada ali A gente consegue umas joias, né, galera Consegue umas joiazinhas ali, ó Beleza, show Quebra tudo aí, ó Pega essas bombonas aqui Vambora, galera, vambora Que eu quero ver A gente vai conseguir uma pontuação maneira aqui, ó Ó, ó Já conseguimos derrubar geral aqui, malandro Que isso, salto mortal, malandro Aí Na moral, cara Na moral Ó, umas joinhas aí, ó Tá vendo? Falta umas quatro joias aí A gente consegue comprar o A Mob Dick Mob Dick não O Godzilla, né, galera O Godzilla aí Caraca Tá topzera demais Várias promoções aí Da hora pra gente conseguir Comprar nossos Tubarões boladão aí, galera Vambora, vambora Pega aí, ó Tá maneiro Mais uma joinha aqui, ó Show Show de bola Ih, moleque Olha isso O quanto ele já tá de ponto Cara, é impressionante O quanto ele pega de ponto, cara É coisa anormal, cara Anormal mesmo Beleza Show de bola Sobe aí, tuba Pega aí essas paradinhas aqui, ó Show Vambora Passa aqui Que a gente vai pegando geral, mano Acabocanhando a parada toda aqui Dos peixes todinho aqui Beleza Show de bola Esses peixinhos aqui Que ficavam agarrando na gente, cara Nem se atreve aqui com a gente aqui É muito fácil, cara Detonar eles com esse monstrão aqui, galera É muito fácil mesmo Beleza Show de bola Pega aí um tubarão branco Pega outro aqui, ó Megalodão Vamos lá Explode tudo aí, ó, galera Ih, ih, ih Olha isso aí Quando vinha a febre de ouro aqui Já era, galera Vinha a febre de ouro aqui Já era Beleza Show Sobe Pegamos aqui o senhor Bocarro A febre de ouro aqui, galera Aí já é estrago, mano Aqui já é estrago Beleza Show de bola Aqui eu não consegui muitos tubarões aqui, galera Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Show Explode esse Submarino aqui, ó Boa, garota Aí sim É, pensei que ia pegar bastante coisa aqui Não peguei quase nada, cara Não peguei quase nada aqui Mas Tá maneiro Vamos passar pro outro lado lá, rapaziada Vamos passar pro outro lado lá Porque Vamos subindo aqui Beleza Ah, é, seu puto É Pega ele Caraca, não peguei Vamos meter o pé Senão a gente vai morrer aqui, galera Senão a gente vai morrer aqui Ó, peguei o barco chinês Show de bola Tem que ser umas paradas com inteligência também, né, galera Tem que ser umas paradas com inteligência Não tá dando bom Você pega e mete o pé, galera Você pega e mete o pé Boa Explode tudo aí, galera Hi, hi, hi Essas paradas aqui Será que tem com os outros tubarões também? Essa parada aqui, galera Pegamos aí, ó Febre de ouro aí, ó Beleza Show de bola Explode aí, ó Vamos por cima aqui Vamos pegando todo mundo aqui, ó Rapaziada Olha isso Quanto a gente tá de pontuação aqui, galera Olha quanto a gente tá de pontuação Beleza Desce aqui, ó Vamos ver se a gente consegue pegar aqui, ó Pegamos nada, malandro Mas vamos lá, cara É muita febre de ouro aqui Com ele Muita febre de ouro mesmo O bicho é o cão chupando Se aparecer promoção pra vocês E vocês tiverem joia Beleza Pode comprar, cara Pode comprar Porque ele é De outro mundo, malandro Ele é de outro mundo mesmo Tô falando porque Joguei com todos aqui Nenhum igual a ele, cara Senhor Bocarra A Moby Dick Nenhum é igual a ele Cadê? Ai, quase que eu pego aquele tubarão ali, mano Se eu pego aquele tubarão ali A gente pega Pega joia, galera A gente pega joia, ó Vamos ver se a gente consegue pegar ele aí, ó Não, não veio Mas tá maneiro Vambora, vambora Vamos pegando aqui as paradas aqui Vamos metendo o pé pra lá Isso aí, garoto Devagarinho A gente vai triturando o mar todinho Porque aqui a gente é insanidade Pegamos um Um bonequinho aqui, ó Rolando E vamos lá Vamos lá Opa, opa Triturando todo mundo Beleza, show de bola Mergulha aí, tuba Mergulha aí Ó Caraca 10 milhões, cara 10 milhões Muito fácil mesmo Pega esse barco aí Pega o barco dos chineses aí Desce Sapecando todo mundo, galera Desce sapecando todo mundo aí, ó Boa Vambora aqui, ó Boa Ah, explode aqui, ó Eu vi uma paradinha aqui, ó Boa Isso aí, ó Pega geral aqui, galera Pega geral aqui Desce Pega ali o papaizão Ha, ha, ha Moleque Olha isso, galera Agora já perdi a febre de ouro Mas tá maneiro Conseguimos bastante recurso aqui, galera Conseguimos muito recurso aqui Show de bola Pega aqueles peixinhos Aquelas Foquinhas, né, galera As foquinhas Fedorentinhas Fedorentinha Que a gente detona Vira e me dá umas travadinhas, né, galera É normal É normal Vamos lá Vamos lá até o final lá Pra gente poder pegar aquele Opa, joinha aqui, ó, galera Joinha Falta uma joia Pra gente completar Nossa paradinha aqui E comprar o O Godzilla, mano Imagina Tubarão com o Godzilla Aí o Corocome, mano Daí o Corocome Já tô com cento e pouco Cento e quarenta Já chegando a cento e quarenta De ouro aqui, ó, galera Porque além dele ser muito brabo Ele A gente consegue muito ouro com ele, cara Muito ouro mesmo Vocês não tem ideia De como ele é sinistro E olha que eu não tenho Ele todo equipadão, hein Imagina se eu equipar ele legal, galera Imagina Equipar igual a ser maluca aí Porra, malandro Show de bola E outra coisa, galera Não sou contra quem usa mod Aí no jogo Entendeu? Mas eu não uso mod, tá Eu jogo na raça mesmo Não tenho mod nenhum, nenhum, nenhum Tudo que eu consegui Pega ele, pega ele Caraca A mala destruiu o Godzilla Ah, moleque Pega ele E mete o pé, mete o pé Mete o pé, que não dá pra matar Só na febre de ouro Matamos o Godzilla, malandro Matamos o Godzilla Aí sim, parceiro Aí sim, parceiro Aí, moleque Show de bola Pega aí, ó Boa, garoto Caraca Ele não vai muito longe, né, galera Ele não vai muito longe Então é por isso Que eu não consigo pegar O tubarão robô, mano Caraca, galera Explodi ali Show de bola Vamos meter o pé Caraca Matei o Godzilla Matei o Godzilla Aí sim Show Opa, turbinho O turbo dele é fraco, né, galera O turbo dele é fraco Mas pra quê, turbo? Porra, imagina se Se ele é mais do que isso aqui Aí já era, filho Aí já era Acaba a brincadeira, né, galera Acaba a brincadeira Beleza Show A gente não consegue matar ele, né Opa, agora a gente consegue matar ele Ó Ó Pega ali Pega os dois Pega esse senhor Boca aqui Ó, ó, ó 24 milhões Peguei outra ali De bucha ali, galera Ó Joinha, beleza Show de bola Vai dar pra comprar o coisa Aí sim, parceiro Aí sim Boa, boa Pega aqui, ó Um tubarão aqui, ó Beleza Mais Joia, galera Peguei 6 joias nessa brincadeira aqui, hein, galera 6 joias nessa brincadeira aqui, ó Mais febre de ouro aqui Aí o coro come, mano Aí o coro come Aí a gente bate recorde Em cima de recorde Vambora aqui, ó Pega aqui, ó Beleza Show Pegamos esse brinquedinho aqui Vambora 25 aqui Ih, moleque Aí a parada fica insana mesmo Porque a gente aqui é boladão Cara Não é sacanagem não A melhor aquisição que eu já tive aqui, cara Se não fosse vocês Eu não ia comprar, não, cara Fiquei na dúvida se eu gastava ele ou não Beleza Mais falar Não, ele é bom Ele é bom Compra, tuba Ele é bom Compra Tá aí, ó Compramos O tubarão tá feliz demais, malandro Moleque O bicho é carne de pescoço, mano Destrói paredes, malandro Ele destrói paredes aí, ó Tá vendo aí, ó Vambora Show Cadê? Olha lá O tubarão roubou lá Não vem, mano Esse puto Peguei Caraca, malandro Peguei geral aqui, ó Peguei o peixe humano ali, malandro Peixe humano ali Show de bola Detona aqui, geral aqui Mete o pé que eu não quero entrar ali Beleza Vamos direto aqui pra cá Ó, moleque Aí sim 29 de ouro aqui Show de bola Vambora Vambora Detona aqui esses peixes todinhos Cara, ele tem muita vida, cara Ele não morre fácil, tá Ele não morre fácil Beleza Show Volta aqui, ó Pega esse otário aí Que fica querendo sacanhar a gente aqui Beleza Show Pega o barco Pega o bombão Vambora Desce aqui Vamos limpar tudo que tem direito aqui, galera Vamos limpar tudo que tem direito aqui Beleza Show de bola Explode aí, galera Explode Ô, moleque Outra febre de ouro aí, malandro Outra febre de ouro aí Olha isso Papazão aqui, ó Detonamos geral aqui, ó Tá maneiro Outra joiazinha Rapaziada Detonamos geral aqui no mapa, hein Detonamos geral aqui no mapa Ó o Godzila Ó o Godzila Seu otário Hihihi Boa Explode aí tudo aí, ó Galera Explode tudo aí Beleza Beleza Vamos lá Ele não vem atrás da gente não, galera O bom é isso Que dá pra gente pegar com as paradas aqui E detonar, galera E detonar Beleza Show de bola Travou aqui, galera Travou aqui Pega aqui as paradinhas aqui, ó Vambora Vamos ver aqui Por baixo aqui Isso aí, garoto Ah, mete o pé aqui, tuba Mete o pé aqui, 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 daqui dá muita vida, cara Aqui tem muito desses peixes aqui Beleza, show de bola, olha isso Enchamos nossa vida, cara, esses peixes aqui Era terrível, galera Era terrível, a gente conseguiu alguma coisa aqui, ó, pega o dragão Pegamos o dragão zorte Pega esse peixe aqui, vamos subir aqui, ó Quebra Essa daqui é bom que é a espaçagem, né, galera A espaçagem, beleza, show Vambora aqui Ah, explode, tuba Explodi, caraca Eu ia morrer aqui, galera Caraca, moleque Vambora aqui, tuba Vamos passar aqui, vamos ver o que a gente consegue aqui no fundo desse Lugar aqui, galera Vambora, devagarinho aqui com ele aqui Ele vai destruindo tudo, mano, ele vai destruindo tudo Ah, entrei aqui na parada do Do crocodilo aqui, ó, galera, ó Vambora aqui, beleza, show de bola Vamos ver se a gente consegue Fazer uma graça aqui com eles aqui Beleza É, aqui vai ser difícil, galera, peguei um ourozinho aqui Ó, show Show Hi, hi, hi É, tem que esperar a paradinha ele ficar acesa ali, né Que aí a gente consegue detonar ele, né E tá estreitinho aqui o lugar, né Toma Depois eu mato ele, galera Depois eu tento matar ele aqui Mas a princípio não, a princípio não Valeu, o foco não é ele Entrei aqui sem querer Vambora, vambora Mete o pé, tuba Mete o pé pra parar daqui Caraca, moleque Muito foda, mano Muito foda mesmo Eu acho que a gente não vai conseguir sair não, galera Eu acho que a gente não vai conseguir sair daqui não Porque tem negócio de fogo aqui, ó Cadê? Sabia que não ia dar Rapaziada Muito top mesmo Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Vamos ver Cara, olha lá A nossa pontuação maior Foi 96 mil 96 milhões Essa foi a pontuação maior Show de bola, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Um abração Fui 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 Fui